Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terminam nesta sexta-feira. E quem tem as informações para a gente sobre o Enem é o repórter Ney Pereira, que está ao vivo lá no Palácio Planalto. Oi, Ney, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Pois é, Leandro, quem quiser fazer a inscrição deve se apressar. Como você disse, o prazo vai até às 23h59 da próxima sexta-feira, dia 19. Segundo o Inep, até às 3h da tarde de hoje, o sistema já havia recebido quase 4,7 milhões de inscrições. Todo o processo é feito pela internet, no endereço que você confere aí na sua tela. A taxa de inscrição, no valor de R$ 82,00, pode ser paga até a próxima segunda-feira, dia 24. Alunos do terceiro ano do Ensino Médio de Escolas Públicas, estudantes inscritos no Cadastro Único do Governo Federal e aqueles com famílias de baixa renda, não pagam pela inscrição. Caso o estudante enfrente algum problema na hora de fazer a inscrição, pode ligar de graça para o Inep pelo telefone 0800-616161. O atendimento é das 8h da manhã às 8h da noite, pelo horário de Brasília. Lembrando que a prova deste ano será realizada pela primeira vez em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Eu volto com você, Leandro. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações aí. Olha só, a construção de máquinas com inteligência artificial está conquistando o interesse de alunos do ensino médio pelo país. E aqui em Brasília, um grupo está desenvolvendo e montando robôs que vão concorrer na Olimpíada Brasileira de Robótica. Jovens interessados em construir robôs. Esse grupo de estudantes do ensino médio de uma escola pública do Distrito Federal desenvolveu um carrinho automatizado, como um projeto da escola. Começou tudo na zoeira, assim, na brincadeira. Aí era um navio, aí era gente que queria fazer drone, que não sei o quê. Tudo começou com essa aula. A gente teve uma primeira aula de robótica, o professor deu uma introdução básica do que é robótica. Até, entretanto, quase todo mundo da turma não sabia o que era, era novidade. E ele falou, vamos pesquisar projetos, eu quero montar um projeto com vocês para o bimestre. Começou como um trabalho bimestral normal. Um trabalho que a gente ia só fazer para tirar ponto e adquirir o nosso conhecimento. E aí, desse trabalho, desencadeou no carrinho. Ligações, sistemas, conexões. Sob coordenação dos professores, o carrinho será aperfeiçoado para ser apresentado na Olimpíada Brasileira de Robótica. A parte da programação, a parte da montagem do carrinho, eu dei essa orientação para os alunos e eles passaram a seguir, né, com... Andar com as próprias pernas, né. A Olimpíada tem duas modalidades. Na teórica, os estudantes fazem uma prova escrita sobre a robótica. Na modalidade prática, devem construir um robô para cumprir algumas tarefas, como percorrer um circuito. Ele é controlado remotamente pelo celular, wireless, sem fio mesmo. Segundo o coordenador da OBR no DF, a ideia da Olimpíada é despertar o interesse dos alunos na robótica e ajudar a formar estudantes com interesse em tecnologia, como em máquinas de inteligência artificial. Criar a cultura da robótica educacional. Ela pode ser uma ferramenta muito estimulante e tem um potencial muito grande para ensinar. E na escola que atende em período integral, com ensino técnico, várias disciplinas são trabalhadas de forma integrada. Materiais descartados também são usados para o desenvolvimento dos projetos. E assim, além da robótica, são associados conceitos de sistemas, informática, mecânica, eletrônica. Esse projeto da robótica, ele despertou no aluno um pensamento mais cognitivo e psicomotor que traz com ele a evolução da eletrônica. As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica devem ser feitas até o próximo dia 20. Na modalidade teórica, as provas vão ser aplicadas na própria escola do aluno no começo de junho. Já na modalidade prática, as etapas estaduais vão acontecer ao longo dos próximos meses. E a grande final nacional está marcada para novembro, em Curitiba. A Gabriela já sabe. Depois de conhecer a robótica, definiu o rumo que quer seguir na carreira. Montar uma empresa de software e vender. Vender programa para qualquer tipo de área que seja mais carente. Só para reforçar, as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica podem ser feitas pela internet na página que aparece aí no seu vídeo. E quais as histórias que os nossos museus estão contando? Por todo lugar, o público conversa e convive com o passado e presente. Na Semana Nacional dos Museus, a programação do Museu da Vida, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, dialoga com todas as idades. André, traga meu leite e não feche os livros. A vida do físico Galileu Galilei, contada em uma peça que interage com o público sobre ciência e regimes autoritários. A atração faz parte da programação especial da Fiocruz, em homenagem à Semana Nacional do Museu, e revela a história do homem que revolucionou o mundo da ciência. Na época, a religião tinha esse poder muito forte diante do Estado, da sociedade. O Galileu vem questionar um problema, que já foi apontado por Copérnico, que a Terra não seria o centro do universo, seria o Sol. A gente, quando coloca essa peça dentro da Fiocruz, dentro do Museu da Vida, a gente faz alertar para alguns pensamentos dogmatizadores que existem hoje em dia. Este ano, o desafio da Semana Nacional do Museu é dizer o indizível. Na Fiocruz, várias atividades acontecem no Museu da Vida e recebem pessoas de todas as idades para mostrar um lado diferente da ciência. O coordenador de visitação do museu diz que a ideia é trazer debates sobre temas atuais e controversos, pouco abordados nesses espaços. É um momento, uma oportunidade que nós estamos tendo de trazer esses debates que normalmente não se faz ao longo do ano, ao longo dos outros eventos. E discutir com a sociedade. Aqui nessa sala, a gente pode aprender um pouco mais sobre o cérebro, desde sua formação até o estágio final. Tudo isso para falar de um assunto muito importante, a microcefalia. Microcefalia é como uma criança nasce com uma cabeça menor do que a da gente. Aqui a gente está tentando popularizar o conceito de microcefalia como uma epidemia que está associada ao vírus da Zika, segundo os últimos resultados das pesquisas aqui da Fiocruz. Gabriele aprendeu que o Zika vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, mas aprendeu também que a doença pode ser prevenida. Não deixar a água parada, colocar a garrafa de cabeça para baixo e tampar a água do vaso das plantas. A programação especial do Museu da Vida vai funcionar das terças-feiras aos sábados até o mês de julho. A visitação é de graça. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!